Salve, salve, galera! Professor Alisson Barros na área para apresentar para vocês, como prometido, nosso Planner de Estudos para o TJ Rio de Janeiro 2020. Olha só, esse Planner está disponível não só na área do aluno, caso você tenha entrado em qualquer curso nosso do Psicologia Nova para o TJ Rio de Janeiro, como também vou distribuir esse Planner gratuitamente nos grupos do WhatsApp. Eu vou explicar para vocês rapidamente como é que esse Planner funciona, mas ele foi feito para você utilizar o nosso caderno legislativo, distribuído gratuitamente, junto com os nossos cursos de todas as matérias, claro. Então tem um espaço para você organizar a quantidade de revisões, as aulas que você já assistiu, o que você precisa priorizar e, principalmente, qual o ritmo de estudo que você vai adotar. Eu começo aqui com uma frase muito importante do Peter Drucker, ou Drucker, whatever, não cai na prova a fala do nome do sujeito, mas isso vai ajudar na sua vida. Não é possível gerenciar aquilo que nós não podemos medir. Então vamos deixar de romantismo, vamos preencher tudo o que está aqui. Temos vários modelos de Planner de Estudos. Esse aqui é o que mais me agrada e você confere comigo como você deve fazer esse preenchimento. Está aqui ele bonitinho, são 10 páginas, aliás, tem um pouquinho mais, né? Tem 11 páginas. Nós começamos com uma parte bem básica do Planner, falando, por exemplo, das datas. Então, a cada dia que passar, claro, eu quero que você faça uma anotação. Então, sei lá, no dia 6 eu fiz tal coisa, aqui eu fiz tal coisa. Fica a cargo de cada unha, gente. Vocês podem preencher aqui do jeito que vocês acharem melhor. Então tem para cada mês, praticamente 100 dias até a prova, mês de abril, mês de maio e aí mês de junho, prova do TJ Rio de Janeiro. Claro, com esse planejamento, não sei se você percebe, é possível nós termos um ciclo de revisão. Então você já planeja. Eu quero até tal dia, de acordo com o calendário de aulas lá do Psicologia Nova, terminar todas as aulas, claro. Eu quero até tal dia começar a revisão. Não espera para começar a revisão de tudo de uma vez só, não. Eu quero começar a revisão de psicologia, que é a matéria mais gostosa, a melhor matéria. Tem as outras também, tudo bem. E são quatro disciplinas nos conhecimentos específicos. Então bota aí o plano de revisão. Tal dia é só para resolver questões lá do curso Nitro, por exemplo. Tal dia é só para resolver as pendências. Faz esse planejamento. Aqui vai servir tanto para você planejar, quanto para você registrar o que você fez de fato. Você decide, você escolhe o que fica melhor para você. É importante ter essa visão dos dias para saber que o prazo está chegando. Uma página que eu gosto muito do nosso Planner de Estudos é essa daqui. Controle de Horas de Estudo de Áreas. Então vamos lá. Eu planejei, estou estudando pelo método de ciclos, tem postagem no Instagram sobre isso, tem vídeo nosso sobre isso no YouTube, depois dá uma pesquisada. Não vou explicar aqui de novo para nós não gastarmos muito tempo. Mas é o método que eu mais gosto. Nem todo mundo se dá bem com ele. Mas voltando aqui para o Planner, é o método que eu indico. Voltando aqui para o Planner, para o TJ Rio de Janeiro, vamos lá. Está você estudando, vamos supor, no dia 30, no dia 30, vou botar aqui, no dia 30 do 05. 30 do 05. Botei lá para frente a data. Matérias estudadas, psicologia. Só estudei psicologia aqui. Horas líquidas, 3. Ah, no dia 30 do 5, eu também estudei, sei lá, direito constitucional, noções de direito constitucional. Estudei mais 3 horas. Eu vou preenchendo, não tem problema. Ah, sei lá, e aí no dia 1º de fevereiro, 1º de junho, eu estudei psicologia de novo. Entende? E você vai preenchendo. Você pode pegar essa página e preencher, imprimir quantas vezes você quiser. O ideal é que você imprima. Dificilmente você vai preencher isso aqui online. Então imprima, carregue com você, leva na bolsa, leva dentro da carteira, faz o que você achar melhor. Assim, isso funcionou muito comigo na minha época. Funciona com muitos alunos nossos. Nós utilizamos isso na época que nós trabalhávamos com acompanhamento dos concorceiros. Por quê? Você começa a perceber o seu desempenho. Você começa a competir por hora líquida. Eu não quero que você estude 8 horas líquidas direto todo dia. Mas, sei lá, dentro das suas condições, se você de fato, de verdade, não adianta prometer e não cumprir, estudar 2 horas líquidas, 3 horas líquidas e registrar aqui, você vai conseguir gerenciar melhor os seus estudos. Eu prometo pra você, você não consegue gerenciar aquilo que você não mede. Eu sempre falo isso. Vamos lá. Aliás, Peter Drucker que fala isso. Seguindo com essa nossa visão desse PDF, temos o controle semanal de desempenho. É uma outra tabelinha que eu também recomendo que você preencha. Temos lá a agenda geral, onde você consegue planejar o que você deve fazer. Sei lá, a data de lançamento das aulas. Eu anoto lá. Vai sair tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Maravilha. Anoto com uma cor bonitinha e tal. Já fica lá visível, colo na parede. Tá tranquilo, tá organizado. Tem curso nosso do Psicologia Nova que pode ser que tenha algum tipo de atraso. Pode ser. Mas nós vamos tentar adiantar o máximo possível. Isso já aconteceu em outras situações. E nesse mês agora que nós estamos, em março, talvez nós consigamos trazer ainda uma surpresa pra vocês na área da Psicologia. Mas vou deixar pra anunciar no nosso grupo do WhatsApp. Se você tá no curso do TJ Rio de Janeiro, fala com o Batman que ele te adiciona ao grupo do WhatsApp. Maravilha? Então temos lá a agenda geral. Nós temos o controle de horas líquidas por dia. Imprima várias daquelas porque eu tenho certeza que uma folha só não vai ser suficiente. E aí nós temos agora o controle semanal de desempenho. Do que eu tô falando? Efetivamente... Porque uma coisa é eu dizer o que eu quero fazer. Outra coisa é o que eu fiz. Efetivamente, o que eu fiz na segunda-feira? Eu passei uma hora no WhatsApp, vendo as notícias, as atualizações. Então eu consigo perceber. Pô, eu tenho um vício ruim. Não tá dando muito certo. Um tempo que eu deveria gastar no almoço, eu deveria gastar, sei lá, 20, 30 minutos no almoço, eu tô gastando uma hora, uma hora e meia. Ah, professor, mas tá longe da prova. É uma escolha sua. Eu não estou dizendo que aumentando a carga horária de estudo você vai passar. Mas eu estou dizendo que talvez você possa aproveitar melhor esses espaços diminutos do seu dia a dia de fato para turbinar o seu desempenho. Maravilha? Minha recomendação, então, é que você preencha assim. Você pode preencher do jeito que você quiser, mas eu recomendo que você preencha assim. Controle semanal de desempenho. Terça-feira, escreve as principais atividades, porque você vai perceber. Pô, aqui dá pra melhorar, aqui não dá, aqui não dá. Peguei tal material de tal lugar, fiz as questões. Escreve do jeito que você achar melhor. Novamente eu digo, o compromisso não é com essa métrica específica, isso, 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 mas tá aqui, ó. Vamos mensurar, vamos acompanhar, ver o seu ritmo todo dia para que de fato você consiga passar nessa prova, que é o seu objetivo, correto? Temos aqui, então, controle semanal. Na parte de baixo, eu quero que você preencha com muito carinho quais são as prioridades da semana. Isso aqui foi orientação do professor Hugo do Psicologia Nova. Prioridades da semana. Então, por exemplo, nessa semana, eu tenho que vencer essa matéria. Eu tenho que parar de fazer tal coisa. Eu tenho que parar de fazer tal coisa. Eu tenho que fazer mais isso. Eu tenho que sair de casa para estudar. Ok? Então, vocês estão vendo, não só uma organização de estudos, como também o melhor coach que vocês vão ter na vida. Não gosto muito dessa expressão, hoje em dia, né? Mas é um acompanhamento onde vocês, de fato, vão ter um diagnóstico de quem vocês são como concurseiros, minha gente. E aí, coloque como prioridade da semana os seus desafios. O que vocês, de fato, têm que fazer. O que é essencial para vocês. Do outro lado, do lado direito da página, nós temos as coisas que não deram muito certo nessa semana e que nós vamos precisar adiar para a próxima semana. Ou coisas que já estavam planejadas para a próxima semana e que têm que estar no nosso radar. Então, sei lá, já saiu um monte de aula de português. Vamos supor, já saiu um monte de aula de português. Mas eu decidi, deliberadamente, que eu só vou começar a estudar português na semana que vem. Então, eu já tenho material lá, já baixei, já imprimi, talquei. Ou eu posso colocar aqui, ó, imprimir material de português. As aulas do professor Juliano Viegas, por exemplo. Ou eu posso colocar aqui, ó, próxima semana, começar a bateria de questões de português. Fica bem à vontade. Mas eu quero que você olhe para o presente. Eu quero que você olhe para o futuro planejando o que você fez. E, ao final, eu quero que você olhe para o passado. Porque você vai conseguir, de verdade, de verdade, gente, eu prometo isso. Vocês vão conseguir corrigir esse ritmo, o fluxo de estudo de vocês. Vocês não podem mentir para vocês. Nessa reta agora, de quase 100 dias até a prova, vocês não podem mentir para vocês. Maravilha? Tranquilo? Quase terminando o nosso estudo aqui, na verdade, o nosso planner de estudos. Eu estive trabalhando de colocar assunto por assunto. Com muito carinho fiz isso. E eu vou explicar como que vocês vão preencher. Tem todo o edital verticalizado em duas páginas. Três. Tem três páginas. Ufa, achei que eram duas. Três páginas aqui. Todo, todo, todo. Primeiro, não é muito material. Não é muito conteúdo. De verdade, não é. Ah, mas é muito para psicologia que eu não estou acostumado. Vamos comparar com a área de direito? Dá uma olhada no edital da área de direito ou de outras áreas. Tem áreas que tem muito mais conteúdo do que o nosso. Então, assim, respira. Se você aceita o desafio de verdade do TJ Rio de Janeiro, não menospreze ele. Não desdém dele. Em frente. É o seu desafio. Perfeito? Tivemos até um vídeo de avaliação do edital e tal. Vocês devem ter acompanhado o nosso canal do YouTube. Foi fantástico. Porque dá para ver lá que, realmente, o concurso TJ Rio de Janeiro pode ser para quem está começando a estudar, sim. Mas, principalmente, é para quem está preparado. Então, tem maturidade psicológica, sabe? Para ir além do óbvio na banca CESP. Aliás, não sei se vocês viram a revisão do Ministério Público do Ceará, onde nós corrigimos questões de todas as áreas da banca dentro do campo da psicologia. Ou seja, separamos direitinho, esquadrinhamos o que mais cai, o que menos cai, organizamos esse mapa, enfim. Trabalhamos com ciência aqui e o material de vocês está organizado nesse sentido. Voltando para cá, só para a gente encerrar esse pequeno, pequeno vídeo. Olha só. Conhecimentos gerais. Vamos supor. Português. Português. O que eu fiz aqui? Eu tenho que explicar porque é só olhando e talvez vocês não entendam. Eu pedi para vocês preencherem, primeiro, a relevância para a banca. Então, nós temos a par de interpretação de texto. Gente, interpretação de texto cai na banca? Interpretação de texto cai na banca? Cai. Ele não grifa. Espera aí. Vou usar uma outra corzinha aqui. Cai na banca? Cai. Muito. Em toda a prova. Estou supondo aqui, mas eu acredito que sim. Em toda a prova da banca CESP, cai. Cai. Então, está lá. Assisti aos vídeos. Li o PDF direitinho. Aprendi? Aprendi. Minha sugestão. Vocês não precisam fazer isso se vocês não quiserem. Vocês utilizem do jeito de vocês. Ah, Alisson, gostei que você verticalizou o edital. Está fácil para mim, mas vou utilizar de outra forma. Vou só preencher. Vou só arriscar tudinho para dizer que eu estudei, que eu aprendi. Tá. A minha sugestão é que você coloque a data que você aprendeu. Então, eu terminei de verdade de aprender a interpretação de texto dentro do curso que eu comprei, sei lá, no dia 16 de março. 16 de março. Está aqui, ó. 16 de março. Fui fazer as questões. Maravilha. Aí você pode usar esse espaço, por exemplo, para dizer quantas fez, quantas errou do assunto. Fica bem à vontade. Minha recomendação é que você trabalhe com datas. Com datas de novo. Então, eu fiz aqui, aprendi direitinho. Uma semana depois, eu fui fazer as questões. No dia 22 do 3. 22 de março. Maravilha. Semana seguinte, já fui estudar. Já fui fazer as minhas questões. E aí, eu deixei um pouco mais de espaço. Eu fui fazer a revisão sobre interpretação de texto. E eu posso fazer a revisão com as questões. Eu posso fazer a revisão com a teoria. Com os vídeos, eu fico bem à vontade. Eu deixo você bem à vontade também. Eu fui fazer a revisão, sei lá, lá em... Em maio. No dia 1º de maio. Dia do trabalho. Tá certo? Revisão 2. Pô, revisão 2 eu vou fazer na véspera da prova. 1º de junho. Por que que eu sugiro que você organize por data? É uma sugestão. Não estou apontando a faca para ninguém para dizer, ó, faço desse jeito. Cada um sabe como funciona melhor. Minha sugestão, com a data aqui, é fazer com que você perceba o que falta você revisar de verdade. O que falta você aprender e qual o tempo de cada ciclo de estudos. Para quem estuda pelo método de ciclos de estudo, isso aqui cai como uma luva. Vocês vão perceber. Então, é fácil. Vocês vão perceber que nós podemos agrupar grandes blocos aqui. O cuidado, o segundo cuidado que eu tive foi em classificar o tema de acordo com o conteúdo real de estudo. Então, se nós formos para a área da psicologia, dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos lá para a parte da psicologia. Opa. Vamos lá para a parte da psicologia. Lá embaixo. Psicologia, QD. Lá, lá embaixo. Vem comigo. Dá uma olhadinha aqui. Temos a parte de noção de direitos da pessoa com deficiência, ética no serviço público, psicologia. Maravilha. Temos aqui esses tópicos. Então, tem avaliação psicológica. Vocês estão percebendo. Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Tá? Ah, professor, eu tenho que ter uma aula sobre isso. Eu tenho que ter uma aula sobre isso. Não. O tema é avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Cai na banca? Cai. Não é aquela brastembe toda. Eu não vou dizer que é três. Por que é importante dizer isso? Tem tema que é um. Tem tema que é um. Tem tema que é três. Aqueles que têm um tema maior, eu vou dedicar mais tempo estudando. Como que eu sei a valência de cada assunto nessa classificação de três notas? Uma setinha para cai pouco, duas para cai mais ou menos e três para sempre cai. Como que eu vou saber isso? Resolvendo questões. Geralmente, nas aulas, vocês encontram isso. Pô, tem muita questão recente da banca sobre interpretação de texto. Eu boto três. Por que isso vai influenciar a minha revisão? Naquela semana final, onde você dá de verdade aquele sprint, você vai priorizar aquilo que cai mais para garantir os 80% que você sabe. É banca CESP, é questão de múltipla escolha. Não tem aquela história de uma errada, não luma certa. Então, por favor, estuda direitinho por que dá certo. Deixa eu me dar um outro exemplo aqui. Tem TTP, Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Aí vocês percebem que eu fiz um agrupamento aqui desses dois tópicos. Eu coloquei aqui, nessa linha. Por quê? Porque você não vai estudar duas vezes a mesma coisa. Não faz sentido. Então, eu simplifiquei bastante o edital de vocês. Para isso, trouxe a minha experiência para cá. TTP cai bastante? Dois. Dois. Das provas de 2016 para cá, não foi um tema que vigorou com tanta força. Vamos dar uma olhada aqui para ver se nós conseguimos identificar rapidamente outros temas. Técnicas de entrevista. Despencou na prova. Não. Tivemos raríssimas questões sobre técnicas de entrevista nas últimas provas. Ah, professor, psicopatologia. Em toda a prova da Banca FCC, praticamente toda, nós tivemos questões. Eu estou falando de quatro, cinco, às vezes seis questões. Tem os outros assuntos aqui, claro, ao longo do tempo vocês vão preenchendo. Deixe-me dar só mais um gabarito aqui para vocês. Psicologia da saúde. Psicologia da saúde, né? Aliás, é esse daqui de cima. Esse daqui de cima. Psicologia da saúde em toda a prova que tem no edital, psicologia da saúde tem questão. Então, por exemplo, nós corrigimos agora de manhã 69 questões da Banca CESP de 2016 até aqui. Toda a prova praticamente trouxe psicologia da saúde. Maravilha? Tem outros assuntos que não caem tanto. Não caem. Ah, sei lá, vamos dar uma olhadinha aqui em psicologia jurídica. Psicologia e justiça, aí psicologia jurídica. Aí você vai assistir a nossa aula para perceber o que cai na banca, quais são as referências, o que não cai, por onde estudar, por onde não estudar. É o que nós fazemos. Gente, esse daqui é o planner de vocês. Não tem segredo de verdade. Vocês percebem aqui, estamos com todo o edital verticalizado, bonitinho, fofinho. O planner, ele vai servir para planejar. É, professor, mas não só isso. Vai servir para organizar os estudos de vocês. E principalmente para dar a vocês a possibilidade de ter um estudo mais profissional. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Abram o planner, por favor. Ah, professor, eu não recebi o planner. Não estou no curso. Posso receber? Pode. Fala com o Batman, ele manda o PDF para você. Valeu. Um abraço. E, enfim, para quem é do curso, está nos grupos do WhatsApp, do TJ Rio de Janeiro. Vamos pegar pesado aí, porque o resultado vai ser do time Psicologia Nova, mais uma vez. Tchau, tchau.